Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Mas o Carlos Alberto falou isso nos meios de comunicação, ele falou, meu sonho é o Renato aqui na Praça é Nossa. Custava, o SBT ia pagar uma passagem de primeira classe pra ele, gravar cinco minutos, uma homenagem, o que for. Cara, quantos humoristas, quantos caras legais foram na Praça é Nossa. Carlos Alberto, cara, estendeu a mão pro Renato e pro Dedé. Lá atrás. Carlos Alberto foi redator dos Trapanões por muito tempo. O pai e o filho. Eles chegaram a participar da Praça da Alegria. Chegaram a participar. Custava o Dedé, o Renato, com uma dívida de gratidão, falou, meu, eu vou até lá. Participar, fazer um quadro da Alegria. Não foi. E nem responde, entendeu? Não cria uma imagem de antipatia? Você conseguiu entrevistar o Dedé. Mas eu duvido que você consiga entrevistar o Renato Aragão. Você acha que ele não dá entrevista? Não dá. E ele tá processando o Rafinha, sabe disso? Então, sei que coisa mais sem graça, cara. Assim, o humorista, ele tinha que ter o espírito do Didi. O Didi era um cara que zoava todo mundo. Ele não chegava lá e zoava o Mussum, Pássaro Grande, Dedé. Ezei Camufla. Camufla, Zacarias. Todo mundo, o Didi zoava, cara. Ele tinha que ter um pouco... Fala, meu, ponto, o cara me zoou. Foda-se. Ousou o Rafinha, manda uma piada. Agora, processar, por causa de um comentário... Que do TikTok dele é horrível mesmo, cara. Qual que é o problema de o cara emitir essa opinião? Falar, meu, que papelão. É, a piada é que ele tava sequestrado, né? É, então. O que acontece nisso também? Essa é uma opinião minha. Que hoje é difícil até dar opinião, que os caras acham que... Mas assim, a esposa dele vai... Pega carona com ele. Então, o que ela faz? Ela quer ser uma influencer. Então, ela usa a popularidade do Renato pra ganhar seguidores. Então, ela faz esses vídeos bizarros dele dançando, tal, não sei o quê. Até me lembrou esse livro que eu vou fazer, a Biografia dos Trapalhos. Eu entrevistei o Boni. E o Boni falou uma vez pro Renato. Ele, em 89, o Boni percebe que os Trapalhões, os índices de audiência estavam caindo, tal. Aí morre o Zacarias, o Mussum. Ele fala assim, Renato, encerra, para com dignidade. Até um pouco antes da morte do Mussum, ele falou isso pro Renato. Melhor você parar no auge. Ele devia ter ouvido o conselho do Boni. Porque esses vídeos do TikTok acabam com qualquer reputação do Renato. Você vê que é uma coisa muito forçada. E é uma coisa muito mecânica. Porque, assim, ela posta e ele já responde em seguida. Mas não é ele que responde. É ela que responde pra ela mesmo, sabe? Gatona, eu te amo, tal. É uma coisa muito... Enfim. É que eu não vejo o TikTok, então... Não, mas é no Instagram que ele coloca também. Ah, no Instagram? É. Uns vídeos, umas lancinhas, tal. E ele podia chegar pro Rafinha e falar, meu, se eu sou sem graça, imagina você, sabe? Dá uma... Responda é confiada, é. Agora, processar? E aí, sugiro o quê? Fala, porra, meu, olha só que coisa idiota. Né? Porque o processo é uma forma de censura. A ditadura acabou. Mas tem outros tipos de censura. Né? O cancelamento é um tipo de censura. Hoje as pessoas se autocensuram com medo de serem canceladas. Né? Ou de não falar as coisas que eu tô falando do comentário com medo de ser processadas. Entendeu? Eu não tô cometendo crime algum. Algum. Entendeu? Algum advogado do Didi já falou contigo? Já falou comigo. Falou o quê? Já me ameaçou. Entendeu? Nesse meio do processo do comentário, começou um jornal do Rio, acho que se não me engano, o Extra. Fez a primeira matéria a respeito do comentário. Ele ainda tava em produção. E aí, enfim, conversei por mais de uma hora com o jornalista e tal. E teve uma hora que o jornalista falou e aí o Renato falou e o Renato não quis falar comigo. Qual que foi a manchete? Renato se recusa a falar com o Rafael. Começou a encavalar uma série de outras matérias. Cara, o documentário, é isso que eu falo. É o documentário que ainda não existe, que ainda ninguém viu, mas é o mais falado de todos os tempos. Foi quatro páginas da Veja, foi capa da Folha, Estadão, foi... Tô indo em vários... Tô aqui. Entendeu? Por quê? Porque pela força dos trapalhões e pela curiosidade que esse documentário gera. E o que falta pra isso aí? Só um parênteses. E aí o que acontece? Por conta dessa curiosidade, por conta da força dos trapalhões, esse documentário cria uma expectativa. Em torno disso, ligou o advogado do Renato. Falou, mas esses absurdos que estão contando aí, que você tá falando e tal, que o Renato tinha uma porcentagem maior, que o Renato fazia isso, que o Renato fazia aquilo. Falou, eu quero todas as fitas, todas as entrevistas, pra ele poder se defender. Eu falei, não vou te dar essas imagens. Porque você vai fazer... Por isso que eu não disse o nome do cara. Ah, tá. Porque você vai fazer, você vai intimidar todos esses caras que falaram comigo, só que você não tá botando medo em mim, mas você pode ser que você bote medo nesses caras. Só que eu tô com esses caras até o fim. Entendeu? E os caras são testemunhas oculares. Eles viram, eles trabalharam com os trapalhões. Aí ele recuou. Mas eu sei que ele vai me processar. Entendeu? Tá pronto. Assim que o filme for lançado, vai vir um processo.